Gente, tudo bem? Olha, muita gente me pediu, muita gente não, né? Várias, várias pessoas me pediram aí sementes do Cosmo, gente. Semente de Cosmo aqui, pediu pra mim fazer doação de sementes. E de fato, aqui no meu jardim, como vocês sabem, tem muitas sementes. Mas, eu moro na região norte, né? E muita gente aí, a maioria do pessoal do canal aí e do grupo também, do Facebook, é de São Paulo, Rio, Minas Gerais e do Sul. Então, de Porto Alegre também tem bastante gente. Então, são regiões aí em que a logística, né? Não favorece, não é igual dar uma semente pra um vizinho, né? A gente tem que postar nos correios, né? Pra enviar. Esse é o modo mais simples que eu conheço. Então, eu inclusive uma vez, eu mandei sementes, né? Pra uma pessoa daí do grupo. Mas, gente, pra falar a verdade, essa pessoa nunca postou um vídeo, nunca me mandou uma mensagem mostrando como é que ficou aí o desenvolvimento das sementes. E eu mandei, acompanhei com código de rastreio aí pra garantir que ia chegar até a pessoa e não obtive nenhuma resposta. Mas, assim, de qualquer forma, de fato, não dá, né? Pra ficar pagando frete pra mandar pra todo mundo que pede aí. Então, algumas pessoas me pediram... Deixa eu mostrar a rosinha aqui pra vocês. Ó, na cor rosa é muito linda. Algumas pessoas me pediram aí, gente, pra enviar que elas pagam o frete, né? E, por isso, hoje eu vou fazer aqui a colheita. Olha, eu vou começar por essa rosinha. Colei aqui as sementinhas dela. Ó. Isso aqui é a semente, tá? Pra quem não viu no outro vídeo. A sementinha dela é isso daqui. Depois que a flor dela murcha, aí fica essa tochinha aqui, que depois seca e vira essa daqui. Olha. E aqui tá as sementinhas, né, gente? E ela nasce muito facilmente. Então, tô colhendo aqui pra fazer o envio, né? Dessas sementes pra duas pessoas aí do canal que pediu pra me enviar, que elas vão pagar o frete, ok? Então, hoje eu vou colher aqui, já colhi. E vou colher também na cor amarela pra enviar pra essas pessoas aqui, tá? Dessa daqui que eu vou colher. E essa daqui na cor rosa, né, que eu acabei de fazer a colheita. Olha, esse pé aqui tá maior, deu muito mais flores e ainda tem flores pra dar ainda bastante. Aqui, botões, olha. Vendo aqui o botão? E também vou enviar, gente, ó. Aproveitar, né, o frete. E vou enviar sementes dessa daqui, ó. Também, ó. Essa daqui é uma Maria Sem Vergonha. Que já esteve bem mais bonita. Ela já não tá mais no auge da florada. Mas é muito bonita com esse centro vermelhinho. E aqui é Rosinha Bebê. E ela tem bastante sementinhas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar nesse daqui, ó. Aqui a sementinha dela, gente, ó. Tá vendo? Sementinha dela. E eu vou enviar junto, ok? E eu tenho aqui, eu vou mandar a sortida, mas eu tenho aqui de umas quatro, cinco cores, ó. Aqui tem mais. Tá vendo? E eu vou enviar junto aí pra aproveitar o frete, já que é a pessoa que está pagando, né. Só tô doando as sementes. E por que eu tô mostrando isso pra vocês, gente? Porque eu já quis muito, assim, sementes da internet e não ter como enviar, né. Não ter esse acesso aí à pessoa pra fazer o envio. Inclusive, eu já comprei bulbos também, né, pela internet do canal aí da Fran Alves. E ela me enviou os bulbos e deu super certo. Então, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Pra vocês me ajudarem aí a pensar num jeito de tá enviando essas sementes pra vocês aí. Pra mais gente, né, que queira aí. Porque é bastante gente que pede. E de alguma forma a gente conseguir enviar aí, ok? Então, eu no momento, eu tô sem sementes. Não tem sementes aqui, ó. De rosa do deserto. Mas eu sempre tô fazendo a polinização. Então, eu sempre tenho bastante sementes também pra enviar junto, ok? E é um prazer poder enviar semente pra vocês. Ó, aqui tem mais essa vinca. Olha aqui. Que essa aqui já é com o centro escuro. Rosa mais escuro com o centro bem vermelho mesmo. E ela tem muita semente, gente. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui tudo é sementes, ó. Isso daqui, isso daqui, olha. É muita semente mesmo que ela tem, ok? E a vinca, você encontra as sementes dela muito facilmente aí em supermercado e caso de jardinagem. Olha essa daqui, que linda, gente. Essa é branca. Branca com centro vermelho. Aqui eu tenho roélia que dá bastante sementinhas também. Mas que não tá na época de dar sementes, não, gente. Tem uma época do ano que ela dá bastante sementes. Então, gente, ó. Hoje é só fazer o vídeo aí da colheita mesmo daquelas sementinhas lá. Pra envio aí, pras duas pessoas do canal, né? Erandir e a outra pessoa, não lembro o nome. Mas, de qualquer forma aí, vou estar enviando. Tô só aguardando elas fazerem o depósito aí pra o frete, né? Que, pra ser sincera, antes que alguém me pergunte. Eu não sei quanto custa, gente. Não sei quanto é que é o custo frete, não. Porque o correio teve aí um aumento significativo no preço aí dos envios, né? Das postagens. E eu não sei quanto custa, não. Mas, de qualquer forma, a gente faz um ajuste. E eu enviando essas aí, mais pra frente eu vou ter aí uma base melhor aí do custo delas. Não deve ser caro, porque sementes são muito significativas pros correios, ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E depois eu faço um vídeo mostrando como é que se colhe a semente da chanana. Que várias pessoas já me perguntaram aí no grupo, ok? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!